E sempre pensei que fui o Rugido que me tornou o líder da Guarda do Leão. E agora, o que você aprendeu? Eu sempre fui um líder. Mesmo antes do Rugido. É o que eu sou. Mas, não tenho certeza se ainda posso controlar o Rugido. Então, vim aqui para devolvê-lo. Não preciso dele. Ótimo. Isso quer dizer que você está pronto. Pronto? Exato, Caio. Chegou a hora. A hora de aprender. Todas as coisas que o Rugido pode fazer. A hora de aprender. Música 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 Legenda Adriana Zanotto